Beleza, aqui é a Cauã, a gente tá começando agora mais um vídeo e hoje eu tô trazendo pra vocês um conteúdo diferente. Então gente, hoje é um conteúdo diferente, hoje eu vou fazer uma trollagem. Eu vou fingir que eu vou morar lá na casa da minha tia. Já que o Tiago mora na minha casa, eu vou lá pra casa da minha tia agora e decidi fazer um trollagem com ele, então bora pra lá. Vamos lá gente, já tá indo pra casa de Tiago, ele mora muito, ele mora muito, peraí gente, pausar o vídeo. Dá depois pausar o vídeo. Vamos lá. Passou o remédio, a gente jogou na mão da minha tia, não foi lá. Agora tá uma escada ali imensa pra subir. Aqui passa a sombra gente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Já tô cansada. Você tá gravando? Tá. Vou pausar a câmera, tá? Gente, já cheguei aqui por causa da minha tia, agora eu vou chamar ele pra sentar aqui no sofá, tá? Gente, ele tá ocupado, mas daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Gente, eu vou posicionar a câmera. Deixa eu sair aqui. Deixa eu fazer esse um lábio pra ele não ver e vou chamar ele pra conversar. Deixa eu ir aqui, ó. O que tem não vai gostar. Deixa eu botar aqui, aqui. Vem cá Tiago. Peraí. Tiago tá tomando banho. Peraí que eu vou chamar ele. Olha lá. Não, eu vou posicionar em outro lugar, gente. Porque aqui vai ficar muito claro. Ele não vai... Tiago vem cá. Oi. Tu não vai, não foi? Vem cá, eu quero conversar com você. Conversar com você. Tiago, tá falando? É, eu vou... É... 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 Eu vou tudo certo. Tá, gente? Ok? Eu vou morar aqui. Sério? Sério. Me? Fodado. Morar aqui. Muda na sua cara. É o que? É sério, velho. É aqui. Sério? É grande. Tô me ouvindo. Tô me ouvindo. A gente vai poder gravar vídeo. É, porque demorou muito pra vir aqui. É, demorou muito. Por isso que eu demoro. E eu vou morar aqui. Vou pegar mais coisas daqui a pouco. Vou morar aqui. Trazer até meus... Vou botar aqui nesse Guararupo aqui. Eu já vou planejando. É trollagem. Ah... Que... Que legal. Vou botar aqui nesse Guararupo aqui. Peraí. Ô, gente. A estrela da sua cama é da onde? Poxa. Não é doida. E... Ó, só um aviso pra galera. É... Daqui a pouco vai sair vídeo no canal. E vem, se a gente... Ou jogo de terror ou jogo... É um conteúdo diferente pra vocês. Eu decidi fazer esse vídeo. Eu vim de lá até cá. Daí mora muito lá. E eu chego... Eu mandei uma ladeira. Eu tive que pausar pra não ficar uma hora de vídeo. Então, deixa a galera. E esse vídeo foi um pouquinho curto. Mas... Dá pro lugar. Cadê? Um pouquinho curto. É, foi um pouquinho curto. Então... Se bater... Qual letra de mais? Dez. Porque tem pouco escrito. Então, desde lá, que se bater dez visualizações, a gente traz a parte dois. Tiago me trollando, eu trollando o Tiago. E bota a ideia de trollagem, tá, gente? Porque a gente faz, tá? Então, valeu. Falou. Tchau, mano. Tchau, mano. Não perca. Não perca a moça no game. E tchau, mano.